Agora nós vamos mudar de assunto para falar de um projeto muito legal que é desenvolvido pelo Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, campus aqui de Itajaí, de lixo a bicho. Nesse projeto eles usam materiais que seriam jogados fora, ou seja, que ia para o lixo e os transformam em brinquedos para as escolas públicas. O projeto já produziu inúmeros jogos educativos de conscientização ambiental. Além disso, o IFSC tem um projeto aliado a isso de limpeza dos oceanos. Para a gente saber um pouco mais como é que isso funciona, recebemos aqui uma turma muito legal que é a coordenadora do projeto de lixo a bicho, professora de artes do IFSC, Rita Peixe, a professora do curso técnico do IFSC de Itajaí, Recursos Pesqueiros, Melina Galvão e o aluno do curso de Recursos Pesqueiros do IFSC, o Cássio Fabri. Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Coisa linda essa mesa! Eu vou começar com a professora Rita aqui, que é a coordenadora desse projeto. Professora, tudo isso que está nessa mesa ia para o lixo. Exatamente, são resíduos oriundos de indústrias, que são indústrias parceiras, que produzem esse resíduo e que nos fornecem para que a gente possa elaborar esses jogos, confeccionar esses jogos. Olha que bacana! Então, com aquilo que ia ser jogado fora, vocês fizeram muitas coisas legais aqui, né? Tem fantoche, ou seja, tem joguinho de memória, tem muita coisa bacana. E o que é feito com esses brinquedos, professora? Então, nós captamos o resíduo, a gente tem já esses oito jogos que já foram pensados, produzidos, né? Agora nós vamos, já são protótipos, né? Agora a gente vai produzir em série esses jogos mesmo, né? E em seguida a gente faz ações de educação ambiental nas escolas. Então, por exemplo, a bichoruga, que é esse nosso primeiro protótipo, ela já está em ação. Nós já estamos fazendo ações de educação ambiental em várias escolas do município e da região de Itajaí. Olha que legal! Melina, que é professora de recursos pesqueiros do IFSC, Melina, assim fica mais fácil de ensinar com relação à preservação ambiental, quando você tem os exemplos, ou seja, e tudo que vinha, tudo é reciclado, ou seja, é mais bacana ainda dar aula assim. Com certeza! E se a gente pensar que hoje os plásticos, né, são um dos principais impactos que a gente tem de poluição dos oceanos, a gente trabalhar de forma lúdica, por exemplo, com a bichoruga, e mostrando para as crianças, né, de qual é a alimentação natural dela, que seriam as águas vivas, né, e não o plástico, e poder falar desse impacto, por exemplo, quando a gente jogar uma sacolinha no lixo, né, essa sacolinha vai ficar boiando, e a tartaruga vai ver aquela sacolinha e vai se alimentar do lixo, achando que é uma água viva. Sim, em vez de comer a água viva, ela vai comer a sacola. Olha só que pecado. Ou seja, a nossa região pode mudar aí muito com essa conscientização das crianças, né, trabalhando esse material, ou seja, é um projeto para o futuro e que vai ser, assim, muito bom para a nossa região. Com certeza, e aprendem brincando. Cássio, como é que é aprender brincando? Conta aí para mim. Você também que é aluno ali, né, é ensino técnico, né? É ensino técnico. De recursos pesqueiros. Recursos pesqueiros. Bacana fazer parte desse projeto. É maravilhoso isso aqui. Aqui a gente fala que é o nosso projeto do coração e é importante que a gente trabalha de uma maneira lúdica questões de educação ambiental, né? Então as crianças aprendem brincando. E aqui, como a gente estava mostrando já antes, são vários protótipos, né, que a gente desenvolveu, todos eles feitos de material residual. E a gente deu uma ressignificação a brinquedos que as pessoas já conhecem faz tempo, como o Caracara, que a gente fez esse daqui, que é o De Volta para a Floresta, onde que a gente trabalha a questão do atropelamento de animais no asfalto. Oh, que legal! E daí, esse daqui é o jogo que chama-se originalmente Cai, não cai, que a gente adaptou ele para um... A gente chama todos por um planeta, que ao invés de ser jogado de maneira competitiva, ele é jogado de maneira colaborativa. E nós trabalhamos nesse jogo as questões dos limites planetários e o antropoceno, né, que é a nova era que nós estamos vivendo. Aí tem a bichoruga, que já foi apresentada, né? Eu gostei dessa bichoruga aí, gente. Deixa eu ver essa tartaruguinha aqui. Ela é uma bolsinha? Isso. Ah, que legal! E a gente coloca dentro aqui a comidinha dela, que são as águas-vivas. Isso, na verdade, esse é o jogo... Tudo pensado. Isso, esse é o jogo das cinco marias. Aham. Ah, tá! Só que em vez de serem saquinhos, tem a forma da água-viva, né? Que legal! É a bichoruga. Os principais alimentos da bichoruga. Professora Rita, eu vi que esse projeto está ganhando corpo, está crescendo cada vez mais e parece que agora vocês, no futuro, pensam em envolver até algumas pessoas do presídio aqui de Itajaí para fazer esses brinquedos para vocês. Ou seja, agora vai ser social também, bem mais ampliado. É, ele já é. Essas bichorugas são produzidas no presídio no Paraná, de Piraquara. Exatamente, no presídio de Piraquara. E agora nós queremos ampliar, fazendo essa parceria com o presídio de Itajaí, para a confecção de outros brinquedos. Por exemplo, esses aqui, que são com botões, são com grandes fuxicos. E esse jogo, até vou pedir para o Cássio falar, porque esse jogo é muito interessante e tem tudo a ver com o que a gente está falando, de poluição, de... Sim. Explica lá, Cássio, como é que joga esse joguinho aí ambiental? Ou seja, a gente aprende jogando. Vamos ver o que as crianças estão aprendendo. Ok, esse jogo chama-se o jogo da bioinvasão marinha. A gente trata a questão de organismos que vêm de outros locais e que acabam se estabelecendo aqui. Por encontrarem que condições ideais para se reproduzir. E esse daqui representa o nosso coral cérebro, que é uma espécie endêmica aqui do Brasil. Esse daqui é o coral sol, que ele vem em plataformas de petróleo para a Bahia de Todos os Santos, lá em Salvador, mas só que ele já está ocorrendo na costa inteira do Brasil. Entendi. Porque ele é uma espécie extremamente agressiva. Ele é bonito, mas ele é extremamente agressivo. E com isso ele acaba atacando nossas espécies. Então nós temos que, aí no Recursos Pesqueiros, se aprende a se defender, ou seja, a desenvolver a nossa região também com isso. É feito bastante pesquisa, né? Sim. Eu imagino. Ela aqui é um trabalho de uma equipe grande de professores e de alunos. A gente já trabalha com, já faz uns dois anos, né, professora? Três anos. Vamos para o terceiro ano. Temos mais de 40 alunos do Instituto Federal envolvidos, comunidade externa e também essas empresas parceiras e instituições parceiras. Nossa! Museu e Secretaria de Educação, Gered, enfim, temos vários parceiros que vão estar, tem apoiado. Quem quiser participar, ou seja, o IFSC todos os anos abre vagas, né, para o curso de recursos pesqueiros, ou seja, empresas que queiram participar, se inscrever para doar materiais, ou seja, tudo isso pode conversar com o IFSC para fazer parte desse projeto bonito, né? Se informar, conhecer, ir com vocês, ir a campo. Eu sei que vocês fazem várias ações aqui a campo também. Pode participar, não é, professora? Estamos abertos, né? Muito obrigada, professora Rita, Melina, o Cássio. Leve o nosso abraço para essa turma grande lá do IFSC, né, se sintam abraçados aqui através de vocês. Parabéns! É disso que a gente precisa para o futuro, para cuidar desse estado maravilhoso desse país, maravilhoso desse planeta, né? Exato. Sejam sempre bem-vindos aqui no Ver Mais. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.